Então, vamos mostrar em um vídeo pra vocês, nós fizemos de bateria e percussão lá na minha garagem, um baiano e um gaúcho, vamos ver essa mistura de ritmo. O que vai dar essa mistura Bahia com o Rio Grande do Sul? Pode crer, é tudo nosso. Vai dar um haitê, o que vai dar aí? Tu tá perdido aí, cara? Tô esperando o táxi, né? O que tu tá fazendo aí, o que tu fez com esse monte de instrumento aí? Fiz um som com o Geraldo na garagem da música. É, a garagem da música é sucesso. Pô, rolou o maior groove. Foi meio improvisado, mas a gente é músico, faz o que sabe, né? É, foi. Tamo junto, vamos ver aí, quero ver como vai ficar. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Jogos Marcos E fica só na Alacance Esbolha na Califórnia Dias Ruiz e New Orleans O Grande Mago em Chicago E o Rancho Acredendo Peças Uma festa de vacanhas no Miami Cada dia certo eu vou Enquanto o sol a ver na terra Bahia, o Rio Grande do Sul O Grande Mago em Chicago 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 Na noite a sério que eu encorçou a vez na terra Bahia, o meu perdido sente Not to me, 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 not to me Not to me, 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 not to me Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto